Seja bem-vindo a mais um desafio de domingo, peço logo a sua curtida para eu entender que o conteúdo é relevante para você. Um vídeo com 100 visualizações tem que ter pelo menos umas 50 curtidas, aí eu vou entender que vocês estão gostando. Peço também o seu apoio, aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code e faça a doação no valor que você quiser, porque o YouTube não está monetizando a gente direito. Compartilhe o vídeo com os seus amigos no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, mas chega de conversa, vamos então ao exercício. Temos aí um triângulo retângulo de lados 15, 12 e 9, temos um círculo inscrito a esse triângulo, e aí ele fala o seguinte, Find Area of Red Circle, consegui treinar com aquele meu sotaque caixiense, mas ele está falando, determine a área do círculo vermelho. E a galera me pergunta, professor, de onde você tira esses desafios? É de algum vestibular? Às vezes é de vestibular, às vezes é do IME, às vezes é do ITA, às vezes são questões que rolam aí pela internet, como, por exemplo, essa daí, tanto que o enunciado está até em inglês. Mas vamos lá, olha só, se a gente tem aí um círculo inscrito nesse triângulo, eu vou traçar aqui o raio dele, então nós temos aqui o raio dele, vou chamar de Rzinho, então nós temos aqui um ângulo de 90 graus, temos também o raio aqui, temos aqui um ângulo de 90 graus, já que essa reta é tangente, né? A circunferência, e aí é óbvio que esse tamanho aqui vai medir Rzinho. Se ele mede Rzinho, então tudo aqui, o que sobrou, vai medir o 12 menos Rzinho, porque tudo era 12, eu já tenho R, então esse pedaço que sobrou é 12 menos R. E aí, galera, esse daqui, ele também passa a ser 12 menos R, porque eles são iguais, olha, esse pedaço aqui é igualzinho a esse pedaço aqui, eles são tangentes à circunferência. Então, aqui a gente também tem 12 menos R. Ok, agora, quando eu olho para cá, eu tenho que essa medida aqui é R. Se tudo é 9 e eu já tenho R, então essa parte aqui vai medir 9 menos R. O mesmo acontece aqui, também é 9 menos R. Então, essa medida aqui, daqui até aqui, ela é 9 menos R, é igualzinha a essa daqui, né? Então, se eu somar o 9 menos R com o 12 menos R, tem que dar o 15. Então, eu vou colocar aqui, o 9 menos R, mais o 12 menos R, tem que dar o 15. Então, aqui eu tenho menos R com menos R, vai dar menos 2R. 9 com mais 12 vai dar 21. Ah, e isso é 15. Galera, então a gente tem, vou colocar aqui, a gente tem, o 21 menos 15 é igual a 2R. Quanto que é 21 menos 15? Ué, 5 com mais um 6, então 6, né? Então, 6 é igual a 2R. Então, isso significa que o R é 3, né? Que o 6 é 2R, um R só, então é 3. Galera, encontrou o R e acabou o problema, porque ele pede a área do círculo. Ué, a área do círculo, vou chamar aqui de A, a área do círculo é igual a πr². Só que você sabe que o R é 3, então é π vezes 3². Logo, a área do círculo é, então, 9π. Galera, exercício bem tranquilo. Deixem aí nos comentários como vocês fizeram, se também a maneira mais fácil é essa. Aponte a câmera do celular aqui e ajude o canal, doando o valor que você quiser, deixe aquela sua curtida, compartilhe o vídeo com seus amigos. Um abraço a todos, fui!